Música Queria também saudar todos homenageados na figura do meu deputado Jorge Sola e todos aqui presentes, mas eu queria dizer também ao nosso orador que assim como o deputado de Dr. Edgar, o nosso deputado também Jorge Sola trouxe para o governador Magabeira e vem trazendo o primeiro mandato dele de deputado mais de 400 mil de emendas, emendas essas que já estão aí e que vocês vão ver e já trouxe para o governador Magabeira quando foi secretário de saúde do estado o PSF do projeto que foi na gestão dele e ele esteve aqui também para nos vestir de IA e vamos ter diversas inaugurações ao longo desse mandato da prefeita do Minas e que conta também com o apoio do deputado Jorge Sola eu gostaria de parabenizar o governador Magabeira aproveitado esse primeiro minuto também mas é impossível não falar da mudança que tivemos com o governador Magabeira e que tivemos tendo na gestão da prefeita do Minas mudança hoje que hoje a educação tem uma nova cara os professores hoje são valorizados e tem o melhor salário da região e uma prefeita que não cursou a universidade mas teve a força de vontade de mudar o governador Magabeira do que ela não teve para dar para o povo dela cidade essa que saiu de 900 bolsas-família 4 mil bolsas-família federal mais de 60 municipal é esse governo que faz a diferença e pretende continuar fazendo a diferença e contando com cada um de vocês meu homenageado, ele é médico foi secretário de saúde do governo do estado hoje deputado federal fez mudança na vida de várias pessoas aqui de governador Magabeira através do trabalho dele como médico e como deputado temos pessoas aqui que eu não vou citar o nome que foram contempladas como a pessoa de Jorge Sola com a força de vontade dele em qualquer momento que precisamos que a gente liga para ele e que está à disposição para vocês hoje tem um mangabeirense e governador Magabeira que está no hospital de São Pérez que com certeza vamos precisar também do seu apoio e eu sei que pode contar sim e hoje eu quero dar para ele que o governador Magabeira tenha ele como nosso cidadão mangabeirense porque é merecedor desse título por mais de 300 mil de emendas emendas para mobiliários de PSF de idade e saúde de família que saíram de 3 para 9 essa é a diferença que fizemos fazendo CAPS, CEL, SAMU isso faz parte do governo que diferenciamos governo este que vamos a sua lutar para que ele continue no poder e acima de tudo que podemos seguir esse caminho porque o governador Magabeira não pode voltar atrás o governador Magabeira para concluir, vereador como diz no hino vários coronelos fizeram de ti reféns mas hoje não existe mais porque de cabeça aquela da vida ela tem a mente e o povo quer a liberta e acima de tudo essa liberdade é que a gente precisa manter porque a democracia existe e é para ela que lutamos vamos à frente chamo-me de homenageado para o professor convido o senhor João Miguel José Santos que eu ia falar para receber as mãos da vereadora Elisa o título de cidadão Magabeira prefeito da tribuna ou para daqui dentro e aí E aí E aí E aí E aí E aí